E aí pessoal, aqui é o Bruno Sistem, mais conhecido como Breno Seinstein, Breno Sistema, Bruninho, é nóis! Estou começando aqui a primeira série no segundo canal, no Seinstein Games, Bruno Seinstein. Moda Aventura, estou começando com o Maxwell, provavelmente eu irei morrer, então será bem curta essa série. Não que eu esteja agorando a minha própria série, mas eu não sou muito bom em jogando de Maxwell, porque eu não jogo de Maxwell. Então, simbora. Profônia, a Hanks mandou avisar que ele tem um Catcun e você não. Que bom, né? Eu não sei como ele conseguiu, mas... Que coisa, né? Depois eu tento de novo. Eu tenho que achar esse local aqui, ó. Isso aqui é no Reino Gigantes, tá? Não, não tem nada a ver com o Together, é no mundo solo. E serve pra quê? Pra você desbloquear o Maxwell e o Wes. O Wes é no segundo, terceiro mundo, quase falei errado. Só que tem um porém. Como os capítulos são aleatórios, se vier no terceiro mundo two worlds, ele não estará lá. Se você for com a intenção de desbloquear o Wes e aparecer no terceiro mundo, two worlds, sai fora. Asa, morre. Só morrer porque você... Sai aqui, ó. Você não perde seu mundo. Mas se a intenção for outra coisa, só vai. E eu só vou. Tranquila. Disseram que você tem que chegar com o Catcom perto do barquinho da viagem. É, eu pensei nisso também, mas eu falei, ah... Vai que não, né? Haisu. Boa noite, System. Boa noite, Haisu. Como é que você tá, amigo? Tudo roia? Casa nova, aquelas coisas? Conheço o Bruno desde a série de Wes, quando o Bruno falou que ele não ataca de pertinho. Haisu, desse jeito. Desse jeito, aí sim. Como é que funciona a moda aventura? Além do que eu disse que você tem que... Eita, 20 dias pro inverno. Além de que você serve pra você desbloquear personagens. Ó, vocês lembram que eu joguei no chão os itens daquele mundo, né? Isso aqui são os itens que ele mesmo vem, ó. Mas funciona assim. Eu tenho que ir atrás dos itens. E do portal. Então, simbora. Eu conheço o Bruninho. Olha o personagem mais legal que eu acho. Não, essa série aqui vai ser bem curta. Aqui vai só pra instigar o pessoal. Já escorreguei o sub de novo. Opa, valeu, Haisu. Cadê? Não deu notificação, hein, amigo? Eu vi que apareceu aqui, ó. Celo de dois meios mesmo. Cadê? Dá um F5 aí pra compartilhar com a gente. Manda uma mensagem junto. Aí sim fica eternizado no vídeo. Ainda mais no primeiro episódio. Que o pessoal adora assistir o primeiro episódio de qualquer série. É incrível isso. Primeiro episódio de qualquer série, de qualquer mundo, de qualquer pessoa. É... Nas alturas. Aí vai caindo. Pessoal perdendo interesse. Sinuso. Olha os itens do Maxwell começa. Você viu? Cada uma. Ó. Livrinho, espada. Armada. Esse aqui é no single player. Eu comecei com o canal no de legs. É essa. Bom, então eu acho que não vai aparecer o negócio do Haisu, né? Mas eu agradeço você aqui, meu amigo. Haisu, meu amigo. Muito obrigado, viu, pelo seu resub aqui. Obrigado pelos dois meses aqui ajudando a gente. Muito obrigado de coração mesmo. Tamo junto, viu? Você está eternizado aqui na série do Moda Aventura. Moda Aventura. Eu estou começando com o Maxwell. É irônico isso, porque a gente... Do Moda Aventura para desbloquear ele. Eu estou me exibindo que eu já tenho ele. E na verdade, esse Maxwell em si aqui, eu desbloqueei com a série do... Ufga no primeiro canal. É que eu tenho duas contas, então... Eu tinha que desbloquear em série. Primeiro dia nem precisa comer. Não sei o que eu estou comendo. Se alguém não conhece o Moda Aventura aí, ó. É bem interessante. Existem cinco capítulos. A única coisa que eu sei é que o último capítulo é o capítulo da escuridão. Darkness. Esse que nós estamos aqui, eu acho que deve ser Two Worlds. Não, não é Two Worlds, não. O Two Worlds eu acho que é só o tono. Não conheço nada do Moda Aventura. Então, se você quer desbloquear no single player o Maxwell e o S, você precisa fazer isso aqui. A não ser que você use meios diferentes. E como é que funciona? Eu tenho que achar quatro peças e um portal. Colocar as peças no portal. E já era. Eu não sei porquê. Eu olho pro Maxwell e eu lembro do César. Deve ser porque o César jogou bastante e porque ele parece um pouco mesmo pro Maxwell. Eu não jurei que seu personagem favorito era o Wilson. Ué, o meu é o Ertox, junto com o Wilson. Mas o Maxwell não é meu favorito. O Maxwell na lista deve estar lá embaixo. Ele só está acima da Winona. Essa também não está em último, nem em penúltimo. Carainhas. Eu não vou achar nada de interessante aqui pra fazer um almoço. Tem comando pra desbloquear personagem? Tem comando, sim. Mas eu não sei, não. Pô, mas é a graça, gente. É a graça de bloquear ele na raça. A Willer não está abaixo dela. É verdade. A Willer é a última. A Winona é a penúltima. Aí, talvez... Não sei. Megaios. Eu só lembrei porque... O Ertox... Eu tô jogando de Wilson. O Ertox porque eu tô jogando de Wilson. Ah, sim. Eu vou economizar essas aqui, ó. Eu poderia estar sumonando umas sombrinhas, mas... Eu vou com cautela. Simbora. Vamos trabalhar, então. Meu papel é ver isso aqui, ó. Quando eu estiver perto de algum item bom, que é o item que eu quero, ele vai começar a, tipo... Falar que tá perto. Dois mundos, ele... Ele no primeiro lado do mundo tem recursos, peças... Tá, eu não vi... Esse aqui, vocês viram no título? Eu não vi se esse aqui é o Dois Mundos, ué? Não, eu que achei que eu sou fuleta no Max, entendeu? Não, o Max... Então, eu entendi. Caraca, ele veio uma porrada dele e já tô morrendo. É a série mais curta que eu vou fazer na história. É pra fazer até... Walking Cane, eu vou... Pra fazer Walking Cane. Vou pegar café. Vai lá, amigo. A Valane nem no top que eu tá. A Valane nem... Nem lembro que existe. Mas o objetivo é parecido com o Together. Você é cursos e tal. Assim. Até você achar as peças, você precisa... Sobreviver até lá. Então, você precisa de comida ainda. Você precisa de... Fogo. Você precisa de um monte de coisa. E... Quando você vai pro próximo mundo... O que acontece? Você só leva... Quatro itens da sua escolha. E os itens que você já desbloqueou. Só isso. Muito perigoso isso aqui. Eu acho que eu vou morrer já. Eu vou parar em cima de um tentáculo. Qualquer hora. Que peças são essas? Vou passar pro próximo capítulo. Então, é isso que eu vou mostrar. Essa é a minha intenção. Nossa, eu podia estar de armadura, né? Agora que eu pensei. É esse que dá no jogar de Max. De nada. Eu chamei a atenção de todo mundo. Esse aqui é o mundo, literalmente, onde você pode tacar fogo em tudo. Acabar com tudo. Não se importe. Não tenha dó. Nenhum. Nenhum pingo de dó. Nesse caso, desse mundo, eu tô procurando... Eu tô procurando uma saída aqui. Um buraco de minhoca. Dá pra amanhecer, não? Megail, você acha que o Wilson deveria passar algum rework? Acho que sim. Porque todo mundo vai ter rework, né? Então... Seria estranho ele ficar de fora. Não tem nada. Ah, bugou. Alô, a melhor personagem pra fazer moda-aventura é o Willer. E é o Wicker. Não, o melhor personagem pra fazer moda-aventura é o WX. Não tem dúvida disso. Tem tanta gear aqui, mas tanta gear. E você sobrevive de gear só. Você não precisa parar pra pegar comida. Você não precisa parar pra fazer nada. Só pegar gear e vazar. Como esse aqui será só... Episódios... De 20 minutos, então... Eu espero... Achar rápido. Não queria que essa série durasse muito, não. Mas não tem como. Tem uns mundos que são gigantescos. Como eu conheci Don't Starve, ou Carolina? Na hora aqui da Carolina. Eu conheci com um canal que eu gostava. Que era The One Games. Eu assistia todos os vídeos dele. Aí um dia ele postou esse jogo. Aí na hora que ele postou, eu já me apaixonei. Foi paixão, primeira vista. Não tinha como não se apaixonar. E você, Carolina? Como é que você conheceu? Juninho e Bruno, quando você senta lá em cima, tá vermelho, tá gravando. Exato. Exatíssimo. Se tiver amarelo, é porque não tá gravando. Eu odeio moda-aventura. Eu não consigo achar as peças. Não, você acha. Uma hora você acha. Tem mundo que é mundo das neves. Tem esse mundo que é um pouco outono. Um pouco inverno. Mas é 20 dias de outono. Então dá tempo certinho. E tem um outro que é só inverno. Tem um que é noite escura, né? O peixe daqui já é morto, coitado. Vai, bicho. Tem grama e gravei. Tá. Eu não tô achando os... Os coiso dos coiso. Carolina. Um amigo falou pra gente baixar. Jogar com ele. Aí... Aí meu namorado não gostou. Eu amei. Mas no fim, passo mais tempo te assistindo que jogando realmente. Mas como é que tá a sua... A sua habilidade no jogo? Lugarzinho ruim. Não sei não. A minha paciência desce mais que a sanidade do... Gente, se eu conseguir zerar esse mundo com... Nexo. Aí o negócio vai ser bom. Mas eu não acredito muito que eu vou conseguir, não. Eu tô num mundo fácil aqui e já tô sofrendo. Assim. Também... Nem tanto, né? Tô pegando tanto reto em mão. F-game 37. Salve. Vai ter umas coisas. O modo aventura o pessoal não conhece muito, né? Porque hoje em dia o jogo se focou mesmo. Se fechou no Together. Single player mesmo. É difícil quem faz. Deixa eu olhar pra cá e ver se não tá aqui. Esse é um pouco de uma hora aventura. Carolina, eu sou péssima. Só chego longe se for jogando... Bem... Bem noob. Sem matar tanto o boss. Senta na caverna. Ah, mas uma hora você perde o medo. Eu levei um bom tempo pra perder o medo do... Das cavernas. Eu não sei porque que eu peguei flor até agora. É, eu acho que eu fiquei... Tava meio que focado. O que acontece? Se eu morro no modo aventura, eu volto pro começo lá naquele portal. Então, o jeito é achar revives. O Max só pode comer carne de monstro, né? Ele recupera a sanidade até aqui bem. Achei nenhuma peça, mas portanto... Mas em relação a isso, eu tô bem de comida. Eu não me interesso mais. Ai, ai, ai! Tá, ganância me levou a ruína quase. Eu tenho pântano, o biome é verde claro. Nesse mundo, sim. Achei, ó. O broco de minhoca. Nesse mundo, sim. O que eu tenho que fazer nesse mundo? Eu tenho que achar... Esse broco de minhoca. Porque são dois mundos. Agora, aqui, eu vou achar as peças. Esse quer me achar a peça aqui agora. Aqui não é tão diferente, não. Ó. Eu preciso da luz, porque... Não vai dar certo esse negócio, não. Ficar bem... Calminho. E esse negócio que eu tô aqui, né? Ele aponta a direção. Ou melhor, eu vou andando e ele fala... Tá quente, tá quente. Tá frio, tá frio. Eles vão perceber... O barulhinho que ele faz. Nossa Senhora. Toda mensagem que eu tô mandando, tá... Mandando pra ele verificar. Sim. Mas eu vou ler aqui. Eu não vou aceitar, mas eu vou ler. De tanto ver o vídeo, eu tô expert. Sua única coisa que me lasca no jogo é a Kaetar Boss. E ruínas de resto, tranquilo. É Kaetar Boss. Ser um reflexo, né? Você tem que entender o padrão de ataque dele. Ter um reflexo. Aí você pega o jeito. Por que o Max tem pouca vida? Queria mais um personagem de desafio também. É como se diz. A balança, né? Ele não tem problema com sanidade nenhuma. Ele tem os amiguinhos dele de sombra que ele faz. Então... O debuff dele é a vida. Vai ficar mais equilibrado. Eu acho que no... Remake dele, eu acho que não vou mexer na vida dele, não. Acho que eu vou mexer só nas habilidades. Os status dele estão bem. Tá bem, não. 150 de fome. 200 de sanidade. E 75 de vida. E, ó... Tipo assim, ó. Eu só não tô aumentando o máximo, porque esse aqui é o normal dele, ó. Aumentar a sanidade no máximo, assim, ó. Em velocidade. Porque eu estou com a armadura. Mesmo com a armadura, eu ganho sanidade. Então, eu posso comer carne de monstro aqui, ó. Mais tranquilamente. Ó, começou. Não começou, não. Ele de pork, hein. Só que eu não tenho nada pra pegar essas coisas. E nesses mundos tem revives, tá? Então, tem que achar os revives pra você ficar mais tranquilinho. Eu tô achando que esse aqui não é o Two Worlds. Opa! Mola Aventura? Vai vir pro canal, Bruno? Secundário, Pedro. Pedro! Vai pro secundário. Secundário, amigo. Na verdade, esse aqui não é o Two Worlds, não. O que o pessoal falou. Tô sofrendo com as... Com o Sionado. Você tem que enfrentar ele, filho, com... Filho. Ô, amigo, você tem que enfrentar ele com... Uma pedra. Pra você não deixar ele te puxar. Ou levar pros Waterbifalos. O Waterbifalos acaba com eles. Filho. Caraca. É que o outro fez eu acreditar que esse aqui era o Dois Mundos, mas não é Dois Mundos. Esse aqui, ó. É várias ilhas. São várias ilhas, então cada ilha eu vou ter que achar uma peça. Ele não é tão difícil. Ele só é um pouco chato de explorar. Até porque é outono, né? Então você não precisa se preocupar com o clima. Ó. Dois buracos de minhocas.